Bom pessoal de aqui com vocês é o Termo e que pagamos aqui mais um vídeo e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal, tiram o dedo da frente Já estava ali com o dedo na cama ou na sua cara, então vamos gravar aqui um vídeo com a Trotinete Vamos a Trotinete, começa a Trotinete, já eu Aqui, e hoje o nosso companheiro vai ser um período que está ali a gravar e vamos exemplificar Primeiro desafio, o mestre vai ali a simplificar, que vai ser um... Como é que se diz mais ou menos, eu me esqueço assim da palavra, um roli Um roli na Trotinete, vai, manda aí o roli para as pessoas vêm, vai, manda aí o roli Manda outro, manda outro Vamos ver o mestre a mandar o roli Pronto, e agora vamos aqui para a subida ali e vem e sobes ali aquela garagem super grande Este é o nível fácil, malta Este é o nível fácil, podes vir Ele vai tentar subir Lembrando, uma Trotinete super perigosa E que a barulheira E subiu, agora é descer dali para aqui O gajo pode cair, o gajo pode cair, vai, podes vir Estou até a gravar Se ele cair vai ficar registrado Se ele cair vai ficar registrado, se ele cair manda aí cá 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 E conseguiu Aí está o crack E agora vamos gravar ali para fora Vem cá Já voltamos com vocês quando estivermos no local Bem malta, já chegamos aqui ao local Estão a ver ali em cima Ele vai subir até lá em cima E depois vamos ver o que é que vai dar É perigosíssimo É perigosíssimo que é que é o Trotinete Voltamos quando estiver lá em cima Vai, tchau tchau malta Voltamos quando estiver lá em cima Malta, está ali misterioso, vai vir descer agora Pode descer Espera aí malta, vou só aplicar Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele E a malta, ele vai se partir todo Malta, vou ter com ele Malta, vou ter com ele Malta, calma Malta, chegou na história Malta, calma Malta, calma Calma, calma Ele vai se partir todo Olha aí malta Olha aí malta, vou ter que só meter daqui a marcar no chão Estás bem? Estás bem? Não sei Malta, malta Eu pois Tanto de ver melhor eu dou Malta, malta Malta, consegui voltar aí ao vídeo Ele agora já está melhor Tenho que censurar ali com um bocadinho a moda Ele está ali a sangrar Malta, isto não é Está mesmo lixado Eu estou um bocado lixado E aí mano, o gajo mandou a gana patinada Ai Deus Já lhe fui buscar ali uma cena O gajo já está ali um bocadinho tratado O gajo tem as mãos todas cagadas Do sangue Eu vou buscar papel para ele mais um bocadinho Puta, eu vou-vos mostrar como é que ficou a parede O gajo esfolou-se mesmo todo na parede Oh peraí que está uma duvido Anda cá, anda cá, anda cá Ei a malta, olha a parede A parede toda a cagada Malta, ele está a gravar mas eu já estou melhor Ele já está melhor? Está tardinho Estão dentro do vídeo se calhar Estás tão rindo Estás tão rindo Vai ter que ser Se calhar nós vamos parar um bocadinho Estás tão rindo Estás tão rindo Estás tão rindo Ei a malta Ele está aqui já a levantar Vou ter que tapar ali aquela porta Aqui isto Tem que tapar aqui o joelho dele Vou tentar não gravar o joelho dele Estás tão rindo mais Estás tão rindo mais Estás tão rindo mais Não estão assim muito feridas mas Foi do sangue Malta, vamos descer Não, budo, deixas descer-se-se-se-á Vamos, vamos a lançar para casa Bom Malta, volto com vocês quando estivermos em casa O que? O que? Se calhar é o maior do vídeo para o time mesmo Então vem, então vem Pronto Tenta não de partir Se calhar é o meu maluco Vai se partir outra vez Se calhar é o meu maluco Vai se partir outra vez Tem que ir correr atrás dela O cara vai se partir É o meu maluco É o meu maluco Vai se partir Vai se partir Puto Tu já te partir Vamos Porraia puto Porraia puto Vamos aqui empurrar outra vez Mas vá Malpinha Ui Já te ir estrelhando outra vez Vá Quando a gente estiver ali dentro Está bem Então vá Ele não consegue sair isto agora vá Tchau Malta, já estamos aqui em baixo Ele veio a andar E Ele estava lá abaixo E Ele estava lá abaixo O cara vai querer me ver isto Está bem Malta Ele agora está ali na casa do banho Está ali metido para uma pantena Eu não vou mostrar muito isto Isto pode dar cena no vídeo Vamos pegar aqui Álcool e isto Acho que isto Já tinha separado aqui Já Vamos só meter ali na perna Já voltamos Esperem Vou agora pausar Que era para Meter na perna Malta ele agora está ali A desinfetar Um pouco Um tipo de comando Mas será que a minha salvia Já Passa isto para tirar o som É isso É isso É isso É isso Eu vou ficar aqui com um vídeo bonito Se não ver vídeos com ele Sabe porque é que é Português está ali no malito Está bem Ele vai dar uma palavrinha Fala aí que o meu Tá bem Ele vai dar uma palavrinha Fala aí que o meu Aqui do carro E ó Vamos esperar Ah como está na minha Está lhe ardem Mas fazendo espalho Então ele vai assim Eu acho que ele ia perder o controle do outro Não deu para ver Não deu para ver logo quando está Porque o sangue só começou a sair depois Olha eu já volto Vou ali ajudar Que ele está a dizer que tarde é Malta Ele está ali Ele agora descobriu Que tinha-se lixado Entrou lá Olha ali Lixou-se ali no pé E não tem sangue Não tem muito sangue Mas olha ali Perfurou-me mesmo E aqui também E ali Aqui também Ali foi menos Mas Mas tipo Raspou-me mesmo E há Queres que tu vá buscar mais uma cena Para limpar? Não 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 Porque podemos levar esse track no vídeo Por causa de sangue Ora Tens aqui outro Vou meter aqui Espera aí Espera aí Espera aí Malta Vocês tem que meter álcool Não é? Não é? Não tem que sair Não tem que enfrentar isso Não é? 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 É que a grande atralha Ela já Ai, ela já está mais doido mesmo Ai, Jesus Bem Malta Vou passar o vídeo por aqui Depois ela vai dar uma palavrinha E ó Voltamos quando ela quiser dar a palavrinha para vocês Malta aí a palavrinha do misterioso Malta Vocês não tentem isto aí Isto é importante Isto é perigoso Isto é no dia seguinte Ah Eu estou Já estou vendo não Tipo, à noite Tipo, um bocado não Mas tipo, passou Tipo, é aquelas dores Mas é uma dor que passa rápido Como vocês veem No dia seguinte isto ainda está Claro que ainda está ferido Temos aqui Um bocadinho Malta Como eu sou uma amiga Vamos fazer O resto do desafio Que não fica o problema Ai, agora vamos fazer o resto do desafio Ai Mano, eu acho que é melhor não Acho que é melhor não Mano, vamos abortar aqui o vídeo E... Tchau Malta o vídeo não terminou por aqui Ele disse que queria ir Eu impedi-o de ir Ele estava a teimar que queria E eu disse não Tu podes te lixar outra vez E eu não quero Mano, mas eles querem ver-se Puto Eu sei que... Se vocês tiverem... Se vocês quiserem ver o misterioso A tentar a lixar-se outra vez É só darem like A tentar... A tentar não se lixar Deem aí 10 likes Que eu sei que vocês conseguem 10 likes Para ele descer aqui Oh, vou-vos dar spoiler Vou-vos dar spoiler Vis-me do meu aqui e tal Estão a ver ali em cima Aquela casa mesmo A última Ele vai descer dali de cima Até cá vai ZUM É capaz de ser mais alto Do que ali em cima Do que estávamos a ver ali Pronto O misterioso vai deixar aí Vai pedir para vocês darem 10 likes Não é? E subscreverem 10 likes para a parte 2 Tchau, tchau Tchau